E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vou tentar passar aqui as 15 caças no Saint Seacosmo Fantasy. Então bora lá! Vou pegar algum cavaleiro emprestado aqui na minha guilde. De preferência, um suporte legal se tiver. Xion. E vamos tentar com essa equipe aí mesmo, acho que não vamos conseguir mais. Bora lá! Vamos 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 lá! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Música Eu vou mudar aqui, tirar o de barão pelo cachorro Ataque para a equipe Música 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 o dinheirinho está vindo. o dinheirinho está vindo. Vixe, tem Atena. É muito chato ela ficar recuperando a vida, temos que matar ele rápido para passar essa parte. Atena. 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 Então, vamos lá. E aí 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 É até que estamos chegando longe Eu tava achando que ele ia chegando aí na metade E que continue assim Tchau, tchau. 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 Agora vamos enfrentar aqui um outro, você adivinha? Vamos chamar até ele também rápido, ele acaba com a minha equipe. Tchau. 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 Aplausos! Eu nem vi a equipe do cara, mas bora mesmo assim. A 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 Inscreva-se. Mais duas. E aí E aí E aí E aí E aí Bora para a última. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Completamos as 15 casas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL